Gente, tá muito bagunça, tá muito bagunça. Na hora eu vou pegar essa flor pra soar mais, então quando eu estiver no... É a hora de todo mundo parar e entrar depois no velho. Só que a hora que vocês estão andando no velho, tá muito forte, velho. E vocês não estão ajudando... Alô! Eu vou pegar essa flor pra soar mais, então eu vou pegar essa flor pra soar mais. Boa noite! Bem-vindos a mais um vídeo recital da série Unirio Musical Online. Hoje eu vou apresentar alguns vídeos de um programa com a Orquestra de Sopros da ProArte. A Orquestra de Sopros da ProArte se originou no início da década de 90, sob a direção da Tina Pereira, que era professora de flauta doce na ProArte, que depois entrou em parceria com a outra professora de musicalização flauta doce, Cláudia Ernst Dias. E tomou um vulto enorme. Na verdade, se transformou num grupo importante, que fez um trabalho importante, envolvendo arranjadores, músicos arranjadores e compositores dentro da música popular variados. Eu tive a honra de participar desse grupo desde o início como arranjador e fiz arranjos até a morte da Tina em 2008. A partir de 2008, esse grupo continua e toma um outro ar. Ele ganha outras características, porque os próprios integrantes, que começaram lá atrás no tempo como crianças, e se tornaram músicos excelentes. Existem músicos excelentes que saíram dos flautistas, da Orquestra de Sopros da ProArte. Esses integrantes que ainda faziam parte da orquestra tomaram a orquestra nas suas mãos, a direção, ainda junto com a Cláudia Ernst Dias, e continuaram esse trabalho. Bom, esse vídeo vai focar mais nessa primeira etapa com a Tina. Eu convidei a Cláudia Ernst Dias para vir dar um depoimento, onde ela fala sobre a Tina e essa formação do grupo. E convidei um ex-integrante do grupo, o Vicente Aleixin, que acaba de voltar dos Estados Unidos, onde ele terminou doutorado em composição, ele fez mestrado em clarinete e doutorado em composição. E ele se formou lá na ProArte. Eu vi o Vicente lá pequenininho, começando na flauta doce, passando para o clarinete, para falar um pouco da vivência dele no grupo. Em outro momento, haverá um outro vídeo falando dessa segunda etapa da orquestra após a partida da nossa querida Tina. Esse é um trabalho que eu considero super importante, para mim, com certeza, porque eu tive a oportunidade de escrever para a orquestra de música popular intensamente durante quase 20 anos. E a maior parte dos meus arranjos instrumentais foram feitos para a orquestra de sopros da ProArte. E acho que foi importante para muitos outros arranjadores que participaram, como a Bia Paes Leme, o próprio Raimundo, e tantos outros aqui que... Eu não vou fazer a lista, porque eu certamente vou esquecer alguém, e eu não quero fazer isso. Então, eu prefiro passar a bola para vocês verem o vídeo e ouvirem os depoimentos dessas pessoas que participaram ativamente nesse grupo e conviveram intensamente com a minha querida Tina Pereira. A Bia Paes Leme A Bia Paes Leme A Bia Paes Leme Amém. 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 Bom dia. Caio, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando na programação do Instituto Vila Lobos da Unirio. Então, vim aqui falar para vocês sobre Tina Pereira, flautistas da ProArte. É um projeto de educação musical inovadora. Então, falar da Tina já é falar de muita transgressão, no bom sentido, de muita ousadia e liberdade. Então, a Tina trouxe, se formou na Áustria, no Instituto Orfe, lá do Mozarteu. E lá ela pensou, viu essa questão do Orfe, né? De trazer elementos locais para a educação musical. E assim ela fez, chegando no Brasil e logo começou a trabalhar com música nordestina. E depois se lançou no repertório de Dorival Caymmi. E pegando as melodias e depois transformando as melodias em arranjos. Então, ou seja, mudando a estética de como colocar a educação musical. E eu penso sempre na Tina de uma forma com muita ousadia e liberdade. A Tina realmente trouxe uma possibilidade de fazer a educação musical de uma forma muito diferente. Primeiro, muito prazerosa, muito alegre, muito diferente e com muita substância musical. Porque logo ela começou a não só trabalhar as melodias dos compositores e sim já fazer arranjos. Com as flautas doces, a família das flautas doces, né? Com uma, duas vozes, o trator da família. Soprano, sopranino, contrato tenor, flauta baixo também. O canto e o movimento também, né? A parte de dança, de acrobacia. Quer dizer, dessa estética que a criança traz dentro dela. Essa vontade latente de se expressar. E isso foi agregado na educação musical. E logo, logo, a Tina pensou nessa questão da música popular brasileira no nosso tesouro maior. Realmente, sem dúvida, a música, não desmerecendo nenhuma das outras artes, mas nós que lidamos com música, a música popular brasileira é de uma riqueza incrível. Então, trazer esse universo para as crianças dessa forma, né? Mostrando as melodias através dos arranjos, através das possibilidades de percepção diferentes. Então, isso abriu um leque, assim, de produções muito, muito ricas, muito bonitas, né? E isso tudo, assim, mostrando para as crianças, né? O repertório de Dorival Caimbo, de Noel Rosa, Ari Barroso, Pixinguinha, Donga. Então, depois, mais para frente, com o grupo mais consistente, num nível maior. Adamés Inhátaly, Vila Lobos, Egberto Gismonti, Baden Powell. Então, tudo isso, assim, através dessa estética da educação musical, trazendo esses elementos do conhecimento, da formação, né? E, sobretudo, com muito apuro, muito cuidado musical, assim. Ela era de uma excelência absurda, assim, de apuro, de exigência, né? De que tudo fosse muito bem tocado, muito bem executado, né? E isso se transformou nesse projeto Flautistas da ProArte, né? Que hoje a gente vê que nós temos 540 arranjos, para mais até onde foi compilado, né? De produções de arranjos que foram feitos nessa linha, né? Que mesmo depois que ela partiu, em 2008, o projeto seguiu. Então, também com homenagem, com outros compositores chegando, né? Gilberto Gil, João Bosco, o Guinga, tal. Mas, mesmo antes, assim, sempre pensando nisso. Então, a gente homenageou o Tom Jobim aqui com Flor do Mato. Sempre também tinha uma estética no trabalho, uma estética artística, assim. Essas crianças que fizeram essas mandalas com todas as sementes catadas. Então, trazendo diversos universos, né? Aqui no Tem Gato na Tuba, o primeiro CD que o Caio Sena, que é querido Caio, escreveu o Das Rosas, do Dorival Caymmi. Então, já também trazendo as crianças, né? Baden Powell, aqui também, que o Deve Ser Amor, aqui o Caio também escreveu. A Radamés Inhata ali. Enfim, assim, eu estou mostrando um pouquinho aqui da produção. Isso aqui, Lamartine Barbo, olha, com desenho de uma criança. Quer dizer, esses universos eram todos trazidos, né? De formas a serem incorporados. Aqui também no Milton Nascimento, o Caio fez o arranjo belíssimo do Morro Velho. Ou no Egberto Gismonte, do Maracatu. Quer dizer, esses arranjadores também eram arranjadores. Elas não são, eram arranjadores de peso, que foram agregados a esse projeto. Então, Jovino Santos Neto, Zeca Assunção, Raimundo Nicioli, Inês Perdigão, Bia Paesleme, Carlos Malta. Então, muita riqueza, assim, de conteúdo musical foi trazido para esse projeto. Mas isso tudo, assim, dentro do pensamento do que era a Tina, né? Assim, da ousadia. Ao mesmo tempo, era um projeto, era não, que é ainda, né? Um projeto que a gente herdou. Eu digo sempre que a Tina foi, mas não foi, porque a gente está com ela, né? A gente herdou esse princípio da liberdade, de vamos fazer música, vamos, mas feliz, assim. E, ao mesmo tempo, trazendo essa bagagem, né? De consistência musical, né? Então, o que eu posso dizer, assim, hoje em dia eu penso com muita saudade dela, né? O que também que ela acharia desse momento nosso tão diferente, tão difícil, né? Mas que, assim, sem dúvida, a Tina revolucionou a educação musical. Eu digo isso, talvez, com muita propriedade, assim. Hoje em dia eu converso com os educadores musicais, com a Bebel, minha filha, que tem muita experiência com criança. E coisas de como que é e foi um projeto de educação musical muito diferente. Isso também se refletiu muito na questão da atuação no momento dos músicos que eram crianças naquela época, né? O Vicente Aleixinha, que um excelente compositor, intérprete de clarinete, fez doutorado lá em Nova York e tal. E Gabriel Gabriel, o Tarcísio, a Bebel Nicioli, o Bruno Jardim, que coordena o projeto de Paquetá. Então, foram alunos que passaram por aquele projeto e que se tornaram músicos profissionais muito bons. Claro que não só pelo projeto, assim, o mérito deles também, por toda a estrada que foi oferecida, né? Mas, sem dúvida, o contato com esse jeito de musicalizar, com a música popular brasileira, com a riqueza, com os arranjadores, muitos dos nossos alunos, os Luiz Potter também, se tornaram arranjadores muito inspirados nesse contato, porque era uma coisa muito próxima, também os arranjadores muito amigos, gentis, né? E, então, se aproximaram, assim, do projeto, vendo ali também, talvez, um laboratório, né? De escrever arranjos, de possibilidades, né? Então, isso tudo, assim, nos deixou, assim, um... Sei lá, quando eu penso na Tina, eu penso, caramba, o que saiu da sua cabeça, Tina? E, como que isso se ampliou, né? Assim, tão fortemente, numa possibilidade, né? Não desmerecendo nenhum projeto de educação musical, a música, por si só, ela traz uma força, né? Uma... Mas, o que a gente fez e como a gente faz e como ela jogou no mundo, né? Era isso, vamos fazer? Vamos. Mas, vamos dançar, vamos botar um figurino diferente. E, sobretudo, ela sempre teve uma ousadia de jogar as crianças, os jovens, nos teatros. Então, era isso, a gente fazia laboratórios, íamos pra fazendas ou outras casas afastadas, pra ensaiar, ensaiar, e de lá a gente já caía nos teatros. Ou seja, convocar o público pra ver aquele trabalho de educação musical daquela forma. E, certamente, sempre houve muita gente querendo saber qual a produção do ano dos flautistas da ProArte, e também como fonte inspiradora, né? De projetos que poderiam ser aplicados de diferentes formas, né? Acho que isso também traz uma ousadia. Eu lembro que a gente conversando, tina, eles são pequenos. Botar no teatro, ela falou, não, eles têm força, vamos, eles podem. Então, acho que tudo isso também... Eu acho que também o mundo é feito de pessoas ousadas, né? E que têm essas ideias e aplicam as ideias, né? E o projeto seguiu, assim, a gente teve a oportunidade também de estar com Gilberto Gil, que eu digo que é o nosso padrinho, que foi homenageado, gravou, tocou com a gente, viajamos juntos. E o Egberto Desmonte, um parceiro também muito grande, Guinga, João Bosco e tal. Enfim, tem um arcabouço muito forte, né? Como eu disse, eu espero um dia poder organizar toda essa quantidade, né? Digitalizar essas partituras todas, que isso fique como uma memória. Nem gosto muito dessa palavra memória, que parece uma coisa do passado, né? Mas que fique com uma possibilidade, né? De execução, de aplicação, cada um da sua forma, desse projeto de educação musical, que foi tão importante, assim, eu vejo até para a minha formação também, que eu também fui formada ali, né? Fazendo e formada ali, assim. E depois consegui sintetizar na minha tese de mestrada aqui no Proemos, na Unirio. Enfim, já também tentando dar um sentido, né? E colocando, costurando todas essas verdades. Mas nós conseguimos gravar quatro CDs, então isso está perpetuado. Tem filmagens muito lindas e experiências. O Moacir Santos esteve na ProArte e ficou muito encantada, entendeu? Ela com o Moacir Santos e, enfim, assim, e tudo isso. É muito bonito ver que eles eram tão pequenininhos e viraram... Parece uma coisa meio maternal, assim, mas viraram muitos bons músicos. E a gente teve essa experiência desse grupo e também era um grupo muito heterogêneo, que sempre possibilitou a chegada de alunos que não tinham recurso, que a ProArte era uma instituição particular, nem todos tinham condições de pagar, mas a gente sempre agregou. Eu e Tina sempre, se quer estudar música, não tem dinheiro, vamos, vamos. Então, isso também possibilitou o perfil do grupo muito diferente, assim, né? De alunos da Zona Sul do Rio de Janeiro convivendo com alunos da Zona Norte do Rio ou de comunidades, né? Que a música também traz essa potência agregadora e que talvez, se não fosse por isso, eles não teríamos esse contato, eles não teriam esse contato, o que se transformou também em grandes amizades, né? Em laços, assim, afetivos muito fortes. Isso também, eu acho que também é dentro da essência do projeto, né? De trazer e de juntar, né? A Tina tinha essa capacidade muito agregadora, muito... sempre tudo muito grande, muito luminoso, muito potente, né? Então, eu acho que ela deixa essa luz, assim, na educação musical, não só na educação musical, aqui pra gente, né? Que tivemos a sorte de conviver com ela e a gente fica com esse projeto Flautistas da ProArte, que agora nesse momento mais difícil, né? Também com o fechamento da ProArte, tudo, mas ainda existe uma vontade de seguir e a gente pretende realmente avançar e socializar, socializar, né? Nesse sentido de socializar um projeto ousado de educação musical que eu também ouso dizer que deu certo, assim, no sentido da produção musical que foi feita e da alegria, da felicidade que alcançou tanta gente, né? Nós, envolvidos no projeto, os que eram crianças que hoje se tornaram músicos profissionais e do público, que recebia aquilo com tanta alegria. Então, é isso, assim, viva Tina Pereira, viva quem é ousado e faz coisas lindas nesse mundo e ela, sobretudo, veio com essa estrela. Obrigada. 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 Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Muito obrigado pelo convite para conversar um pouquinho sobre a Tine, sobre os flautistas da ProArte. É engraçado porque eu tive esse privilégio de ter minha formação musical e pessoal nos flautistas, liderada pela Tine principalmente. E quando você é muito criança, você não repara o quão excepcional aquele ambiente é. Ele é normalizado. E só depois de velho que eu fui entender um pouco melhor o quão especial foi essa experiência. Por diversos motivos. Começando com a diversidade inerente no grupo. Quando eu entrei, por exemplo, as minhas referências eram todas mulheres. A Tine, a Cláudia e os próprios músicos. Eu não lembro a proporção exata, mas nada que se compare com o ambiente musical profissional que eu vim a conhecer mais para frente. Por exemplo, quando eu entrei, eu tinha sete anos de idade, seis ou sete anos de idade. E as musicistas mais experientes, que eram a minha referência de excelência, né? Eram o que a Tine chamava de o quarteto. Que eram quatro... Bom, na minha lembrança eram quatro moças, quatro adultas. Provavelmente eram quatro adolescentes, né? Ou talvez até pré-adolescentes. Mas eu era tão criança que incluíam, por exemplo, a Línia, a Ana Belo, a Maria Carolina. E, como eu disse, seguindo carreira musical, você começa a ver como, especialmente no ambiente da música clássica, por exemplo, que é extremamente machista, esse tipo de ambiente é muito raro. Da mesma forma, o grupo também, os autistas da ProArte, eles reuniam pessoas de todo o Rio de Janeiro. E com esse interesse em comum em fazer música. E a Tine sempre fomentou um ambiente familiar e extremamente amigável. Então, eu tive a oportunidade de fazer amigos muito fortes, que vêm de realidades completamente diferentes da minha e que ainda são muito próximos até hoje, né? E isso, evidentemente, não tem preço. Essa diversidade não tem preço. E poucos ambientes promovem esse tipo de contato. Infelizmente. Outra... E artisticamente, evidentemente, foi uma experiência extremamente valiosa, né? Primeiro, pelo contato com a música brasileira. Que o autista da ProArte, basicamente, me proporcionou todo o meu conhecimento de música popular brasileira que eu tenho. Desde, fazendo com esse formato de dedicar shows a aspectos de repertório, normalmente a um compositor em particular. Isso me deu um conhecimento que vai desde música folclórica nordestina, passando por Noel Rosa e Tom Jobim, até Hermito Pascoal, Moacir Santos, Radamés e Nhatali, né? Compositores desse... Dessa abrangência. E a escolha de repertório que a Tina sempre fez e que a direção do grupo sempre fez, era muito rigorosa, né? Não necessariamente a gente fazia um show do Chico Buarque, até era um motivo de certa frustração para os integrantes do grupo, que a gente não tocava todas as músicas mais famosas, que a gente tinha uma relação emocional mais forte, mas, pelo contrário, tinha uma preocupação em trazer à tona aspectos desse repertório que às vezes são menos... tem menos exposição, né? Além disso, o grupo proporcionava uma experiência de palco para crianças muito nobres, né? Eu comecei com sete anos, ou qual fosse a idade daquele integrante do grupo, essa pessoa tinha a oportunidade de tocar na Sala Cine Mireles, ou em outros palcos grandes, para plateias muito grandes, que não é uma coisa fácil de conseguir durante a infância, e que traz muitos bons benefícios, mesmo que aquela pessoa, em particular, não opte por seguir carreira musical. Também é importante falar dos arranjos quando a gente fala do Chico da ProArte, né? Porque são arranjos muito ambiciosos, especialmente para um grupo infanto-juvenil, como o Chico da ProArte, mas, além disso, são arranjos feitos para o grupo, por arranjadores frequentemente, não só excelentes, como o próprio Caio, mas também amigos do grupo. Então, eu, enquanto membro, eu tinha contato direto com esses arranjadores, com quem eles estavam escrevendo, frequentemente esses arranjos mudavam um pouco, a gente tocava para os próprios arranjadores, e essa experiência de ter um contato direto com quem está escrevendo, para você também muda a forma como o músico se relaciona com a partitura, né? Vira uma relação muito mais pessoal, que também é muito engrandecedora. E o grupo em si também virava um certo espaço para a experimentação, isso ficou evidente no espetáculo que a gente fez, dedicado ao Hermeto Pascoal, é claro, um compositor marcado pela experimentação, né? Mas, nos outros, em todos os espetáculos isso era visível, com os músicos sendo incentivados a tocar diversos instrumentos, com frequência, músicos de sopro se viam tocando vibrafone, ou alguma espécie de percussão, quem tocava violão, às vezes tinha um espaço para tocar violão em um arranjo aqui ou ali, a gente sempre foi muito incentivado a cantar, uma coisa que eu nunca gostei, mas aprendi a lidar ali no Flotista da ProArte, né? Ou dançar, por muitas vezes arranjar, a Tina começou a incorporar arranjos dos próprios membros do grupo, né? Que eram alunos daquela experiência de música de conjunto, que também é uma experiência realmente engrandecedora, não só para aquele jovem músico estudante que está arranjando ali, às vezes pela primeira vez, mas também para os colegas que estão tendo a chance de tocar uma partitura escrita por um colega, é uma experiência muito especial. Bom, espero que o Caio faça uma boa edição do meu vídeo e agradeço de novo a presença de todos, espero que curtam esse vídeo que o Caio preparou. Muito obrigado. 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 Obrigado.